Não tô podendo gastar, mas não tô podendo ficar sem beber É que eu fui obrigado a ficar sem você, mas esse preço aqui tá de doer, tá de doer A de cinquenta tá oito, a latinha tá cinco, eu tô com vintão no doce Não dá nem pro início, pra te esquecer eu tenho que molhar o bico Tô sapeando por essa cidade, procurando um preço justo pra tomar o desenganar a saudade Orçamento baixo, sofrimento do talo, viver sem amor tá caro Sapeando por essa cidade, procurando um preço justo pra tomar o desenganar a saudade Orçamento baixo, sofrimento do talo, viver sem amor tá caro Não tô podendo gastar, mas não tô podendo ficar sem beber É que eu fui obrigado a ficar sem você, mas esse preço aqui tá de doer, tá de doer A de cinquenta tá louco, a latinha tá cinco, eu tô com vintão no doce Não dá nem pro início, pra te esquecer eu tenho que molhar o bico Tô sapeando por essa cidade, procurando um preço justo pra tomar o desenganar a saudade Orçamento baixo, sofrimento do talo, viver sem amor tá caro Tô sapeando por essa cidade, procurando um preço justo pra tomar o desenganar a saudade Orçamento baixo, sofrimento do talo, viver sem amor tá caro Takar 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 Tchau, tchau.